nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer para criar uma tablatura automatizada em relação à partitura nós temos aqui uma partitura para violão eu vou na verdade criar uma nova partitura baseado nessa aqui nós vamos copiar só a parte do violão então para fazer isso a gente vem alguns detalhes aqui ela tá em que a gente vai ter que configurar ela tá em menor então um sustenido e aqui eu tenho um compasso anacrústico aqui eu vou colocar três é compassos então vamos lá vamos criar uma nova partitura e vamos buscar aqui acústico guitar vamos acrescentar a nossa partitura aqui eu vou colocar um sustenido montei 4x4 nesse aqui eu vou mostrar o tempo também e aqui vou criar um picape que é o anacrústico picape com três compassos tá ok don e aí nós temos aqui o nosso nossa partitura tá eu não preciso colocar nome nela agora então vou apagar isso tudo aqui e o que que nós vamos fazer vamos copiar então a parte do violão eu vou entrar na outra que tá aberta aqui vou selecionar diminuir um pouquinho aqui vou selecionar só a parte do violão vou dar um control c agora vou voltar na nossa partitura nova vou selecionar aqui um control v então nós temos aqui a partitura somente com a parte do do violão é tocar ela vai tocar se se timbre não não é muito legal posso também vir aqui e mudar eu tenho instalado aqui alguns são de fontes depois eu vou fazer um vídeo específico como instalar o são de fonte no uso score 4 mas eu já tenho um vídeo vou deixar nos cards se você usa o 3 é basicamente é a a mesma coisa eu venho aqui eu vou mudar para um tipo de mais interessante ok então essa é a nossa partitura agora como que a gente cria então a tablatura dela nós vamos vir aqui nessa aba instrumento se ela não tiver aparecendo aqui você vem no viu e clica aqui ó se eu tirar ela vai desaparecer então eu vou clicar você vem na aba instrumento você vai em vez de você adicionar que é como a gente fazia nos score 3 a gente adicionava uma nova instrumento e colocava a tablatura e depois copiava e colava mas aí ela fica desvinculada eu venho aqui eu clico nesse triângulozinho clico nessa engrenagem aqui onde tá aqui a clave de tremble né que a clave de de sol e aí eu vou criar uma partitura linkada aqui eu posso escolher aqui já se eu quero uma standard ou se eu quero uma partitura uma tablatura aqui com seis cores eu vou escolher seis cores e tá pronto tá pronta nossa partitura com a tablatura é único detalhe aqui é que ela mudou as duas então eu vou voltar aqui e eu vou escolher nessa de cima para ela ficar standard aí eu fico com a minha minha o score né a minha partitura na na pentagrama em cima e a tablatura embaixo aqui ela tem algumas coisas que ela traz mesmo na simples se você quiser ocultar basta você clicar clica com o botão de direito seleciona para é todas na mesma mesmo na mesma música na mesma partitura e aí você vem aqui em propriedades também se não tiver aparecendo você vai no viu e encontro propriedades vai aqui em propriedades é só que é eu eu desmarquei vou marcar de novo seleciona todas na mesma staff eu venho aqui em propriedades e clico para ficar invisível ela ficou meio apagadinha se eu vier aqui no show ou não mostrar invisíveis ela vai desaparecer da partitura então todas essas informações extras que a tablatura atrás você quiser retirar né é você pode fazer é dessa dessa forma uma coisa interessante e importante de dizer o seguinte dá uma checada aqui porque principalmente quando você tem pestanas aqui eu só tenho meia pestana mas aqui por exemplo eu tenho é essa essa nota aqui e essa aqui eu tô com uma pestana na quinta casa então esse me não pode ser a corda solta ela tá com a então você vem aqui e arrasta então ela vai fazer o me na corda assim ok então isso ainda não tá totalmente é resolvido né ainda tem esses mais pequenos detalhes então vale uma checagem geral em todas as notas para ver se você não tá com alguma corda que deveria é alguma nota que deveria tá na corda superior aqui por exemplo eu tenho deixa eu aumentar aqui aumentar aqui por exemplo essa aqui tá na corda 6 então ele trouxe na corda 6 é esse aqui esse aqui na corda 5 ele trouxe na corda 5 a esse aqui ó corda 5 está na corda 4 eu faço isso ok então é isso vale essa checagem aí para 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 todas elas ok então esse foi aí o vídeo de hoje espero que tenham gostado curta compartilhe e inscreva-se no canal um grande abraço Legenda Adriana Zanotto